Olá pessoal, estou aqui de volta. Eu sou Leandro Soares, especialista de desenvolvimento em aplicações e continuo com vocês durante essa jornada. Vamos para o que interessa? O eletrode tungstênio pelo qual se inicia o arco não é consumível. Possui um alto ponto de fusão, cerca de 3.410 graus Celsius, que proporciona diferentes modos de emissão de elétrons, conhecido como emissão termo-iônica. São diferenciados pela cor da ponta. Cada cor identifica os elementos ou compostos metálicos adicionados ao tungstênio, proporcionando novas características. A escolha do tipo de eletrodo a ser utilizado é então um parâmetro relevante que depende do material a ser soldado, do tipo de corrente soldagem, ou seja, corrente contínua, corrente alternada e das condições de trabalho. O perfil do cordão, ignição e estabilidade do arco são fatores que podem ser influenciados pelo tipo de eletrodo de tungstênio. Os eletrodos são designados pelas letras EW, indicando que se trata de um elemento de tungstênio. Em seguida, temos os símbolos do elemento que compõem o eletrodo, como por exemplo, tório, lantânio, zircônio e etc. E o número indicado do percentual aproximado desse elemento. Os eletrodos puros de tungstênio, de ponta verde, são de baixo custo e contém no mínimo 99,5% de tungstênio. Oferece uma boa estabilidade de arco se utilizado com corrente alternada, além de manter a ponta do eletrodo limpa, com formato arredondado. Possui uma menor penetração, quando comparado ao eletrodo de tungstênio contório, o de ponta vermelha. E isso se dá por suas características, as quais aumentam a qualidade da emissão de elétrons no arco. Outra característica desse tipo de eletrodo é a sua capacidade de operar muito abaixo da sua temperatura de fusão, o que significa baixo desgaste e baixo risco de contaminação. O eletrodo de tungstênio puro é utilizado para a soldagem de diversos materiais, como o aço carbono, aço inoxidável, alumínio, liga de magnésio, dentre outros. Os eletrodos de tório podem induzir maior corrente sem fundir parcialmente a sua ponta, como pode ocorrer com os elementos de tungstênio puro. Oferecem uma maior estabilidade do arco, são aplicados para a soldagem de aço carbono, aço inoxidável, liga de níquel e titânio. Tendem a apresentar um menor desgaste também. Com a adição de tório, o eletrodo inicia a emissão de elétrons em uma temperatura mais baixa. Este tipo de eletrodo possui a limitação devido ao tório, elemento que pode ser potencialmente perigoso para a saúde dos soldadores. Sua soldagem é feita somente em corrente contínua. Os eletrodos de lantânio são aplicados tanto para a solda em corrente contínua quanto em corrente alternada. O elemento não é radioativo e gera um arco bem estável, usado para a soldagem de aço carbono, aço inoxidável, liga de níquel e titânio. Podem ser utilizados também na soldagem de alumínio e ligas de magnésio. Quanto maior o percentual de lantânio, melhor a manutenção da ponta do eletrodo. A corrente de soldagem é regulada com base no tipo e diâmetro do eletrodo de tungstênio. No decorrer do seu uso, o eletrodo pode mudar suas propriedades e o formato de sua extremidade, sendo necessário a fiação para manutenção da ponta do eletrodo. A fiação dos eletrodos não consumíveis é essencial para melhorar os resultados da soldagem. Portanto, alguns pontos essenciais devem ser observados. Nunca afie ou tente lixar o eletrodo de tungstênio à mão livre. Para um bom resultado de soldagem, a ponta deve ser concêntrica e a superfície de afiação lisa. A direção da afiação é decisiva, tanto para a manutenção do eletrodo como também para o processo de soldagem TIG. Se for transversal, ou seja, radial em torno do eletrodo, um amplo arco cônico é gerado. A profundidade de penetração é então menor e pode causar um aquecimento excessivo da extremidade do eletrodo, permitindo a segregação de partículas de tungstênio diretamente para a peça, o que não é desejável. Por outro lado, se a afiação for longitudinal ao eletrodo, ou seja, axialmente, o arco é mais focado, do eletrodo, permitindo a penetração mais profunda, não aquece tanto o eletrodo, protegendo ele. Além da correta direção de afiação, o ângulo da afiação da ponta do eletrodo também pode influenciar as características de soldagem e preservação do eletrodo. São basicamente três tipos de afiação. A ponta afiada é normalmente utilizada para a soldagem em corrente contínua. Não é recomendado para a soldagem em corrente alternada. A ponta truncada nada mais é que a ponta afiada com quebra ou remoção da ponta. Deve ser preferencialmente afiada para a soldagem em corrente alternada. Haverá uma pequena fusão da ponta, mas a gota formada não pinga. A ponta abaulada deve ser preferida para a soldagem com eletrodo puro em corrente alternada. Também formará uma gota na ponta do eletrodo. Importante se atentar para o tamanho da gota, que não deve exceder muito o diâmetro do eletrodo, para não comprometer a estabilidade do arco ou a gota se destacar e contaminar a peça. Uma ponta mais afiada pode resultar em um arco menos concentrado, menor penetração, ideal para pastas de raiz. Já uma afiação mais grossa, obtusa, o arco resultante será mais concentrado, maior penetração obtida, sendo ideal para o enchimento. A fonte de soldagem é do tipo de corrente constante, da mesma forma que no processo de eletrodo revestido, ou seja, fontes para soldagem de eletrodo revestido podem ser utilizados para soldagem TIG, mas com certas limitações. As funções especiais para soldagem TIG, essenciais para um bom controle neste processo, que serão apresentados posteriormente, estão presentes nos equipamentos mais sofisticados. O usuário definirá o nível desejado de corrente e o equipamento irá trabalhar para manter essa corrente constante, uniforme e realizando ajustes na tensão de acordo com o comprimento do arco. Existem três formas distintas de ignição no processo TIG. Vamos apresentá-las e discutir suas aplicações e consequências do uso de cada uma dessas três formas de abertura de arco, que podem ou não beneficiar a operação. Estreste ou Arraste. O primeiro modo é abrindo o arco, arrastando o eletrodo contra a peça, também conhecido como Estreste. É o modo de abertura utilizado para equipamentos de soldagem que não possuem a característica ideal para o processo TIG. A desvantagem deste modo de abertura seria o risco de contaminação da peça por inclusões de tungstênio, além de um desgaste mais rápido do eletrodo. O arco gerado é muito instável, dificultando o controle pelo soldador. O segundo modo é mais conhecido como Lift Arc. É o modo de abertura mais utilizado. A função deve estar incorporada no equipamento de modo automático. Tenha certeza de que a função esteja mencionada no manual de instruções do equipamento. Para esse tipo de abertura, o soldador deve encostar o eletrodo na peça de trabalho, pressionar o interruptor, inclinar a tocha e então o arco se iniciará. A vantagem é reduzir muito a degradação do eletrodo, diminuindo as chances de contaminação da peça. O eletrodo deve estar afiado de forma correta para evitar irregularidades do arco. O terceiro modo é a abertura por alta frequência. É, sem dúvidas, o mais apreciado por evitar os problemas dos dois modos anteriores. Neste modo, não há necessidade de tocar o eletrodo na peça. Há a presença de um estabilizador de alta frequência que ioniza o gás de proteção, tornando-o condutor e um arco elétrico é estabelecido. O operador precisará posicionar a tocha próximo à peça, acionar o gatilho ou pedal, o gás será ionizado e o arco então é estabelecido. A vantagem é que neste modo não há contato do eletrodo e a peça. A abertura do arco é mais fácil. As desvantagens desse modo de abertura são geração de harmônicos, perturbação na rede elétrica, que podem interferir em equipamentos e comandos eletroeletrônicos, podendo inclusive danificar circuitos, além de grande geração de ruído. Importante usar fontes de soldagem TIG com abertura por alta frequência, sempre aterradas, para minimizar essas interferências. Importante também sempre verificar o manual do equipamento para operar com segurança, obtendo o melhor resultado possível com seu equipamento Exab. As funções principais da tocha de soldagem são de conduzir o gás de proteção e suportar o eletrodo de tungstênio. São refrigeradas para garantir a integridade do eletrodo, elemento importante para o processo. Essa refrigeração pode ser seca pelo próprio gás de proteção ou úmida, dependendo da corrente utilizada. A tocha refrigerada à água é aplicada para trabalhos com correntes mais elevadas. O efeito da passagem de corrente pela tocha pode aquecê-la muito, sendo necessário um mecanismo de resfriamento mais eficaz. Geralmente, as mangueiras internas para transportar a água são diferenciadas por cores. Azul para movimentar a água fria, entrada da tocha, e vermelha para retorno da água quente. Quanto aos componentes da tocha, é importante mencionar. A pinça suporta os eletrodos de tungstênio e faz o contato elétrico. Seu tamanho deve ser adequado de acordo com o diâmetro do eletrodo. O porta-pinça fixa a pinça e possui diâmetro de acordo com o eletrodo de tungstênio. As tochas possuem também os bocais para direcionamento do fluxo de gás, que podem ser cerâmicos ou metálicos, fornecidos em diversos diâmetros. Tanto o diâmetro do bocal como o do eletrodo devem ser escolhidos em função da espessura e da corrente de soldagem a ser usada. Gás-lens. Outro componente importante para a tocha são as lentes de gás, utilizadas para fornecer um fluxo laminar de gás ao processo de soldagem, ao invés de um fluxo turbulento, proveniente de rede ou cilindro, que pode influenciar negativamente a proteção gasosa e gerar instabilidades do arco. São inúmeras as variações possíveis e uma grande variedade de consumíveis. Consulte nossa equipe de especialistas para definir a melhor opção de acordo com a sua demanda. As tochas também possuem um ciclo de trabalho, relacionado ao tipo de corrente e seu valor nominal. É importante utilizar uma tocha com um fator de trabalho similar ao equipamento utilizado. Existem duas variações de tocha quanto ao modo de acionamento do gás. As tochas valvuladas são mais usadas atualmente. São utilizadas em equipamentos que não possuem uma válvula solenoide interna para o controle da vazão do gás. O controle é feito em uma válvula na própria tocha. É uma tocha mais simples, geralmente leve e confortável para trabalhos mais longos. Sob a tocha com gatilho, são utilizadas em equipamentos com válvula solenoide interna. O soldador precisa acionar o gatilho para liberar o gás e, então, iniciar o processo de soldagem. Vale lembrar que as tochas refrigeradas à água costumam ser mais robustas e, consequentemente, mais pesadas. O peso das tochas pode influenciar no desgaste físico do soldador e, para determinadas aplicações, pode restringir a agilidade na operação. Portanto, a escolha do tipo da tocha deverá ser feita a partir da real necessidade da aplicação. Visando maior conforto ao soldador, os equipamentos apresentam as funções 2 tempos, ou 2T, e 4 tempos, ou 4T. A função 4T permite manter o arco aberto com apenas um clique. O processo de soldagem será interrompido apenas quando o gatilho for pressionado novamente, ideal para cordões mais longos. A função 2T, pelo contrário, pode ser indicada para pequenos cordões ou soldas em ponto, nas quais o soldador precisa de velocidade para abertura e fechamento do arco. Os pedais de corrente são aplicados em situações nas quais um controle do aporte térmico na peça deve ser controlado, principalmente no trabalho com chapas finas. O componente fornece a possibilidade de controlar o nível de corrente fornecido pelo equipamento, na medida em que o soldador pressiona ou libera o pedal. A proteção da poça de fusão e do arco contra a contaminação pela atmosfera é feita por uma nuvem de gases inertes, ou mistura de gases inertes. Não tendem a reagir com outros elementos químicos durante a soldagem. Geralmente, são fornecidos em cilindros de gases com reguladores de pressão, que têm a finalidade de reduzir a pressão de saída para a vazão do trabalho. Ambos possuem identificação por cores, conforme normas regulamentadoras. A vazão do gás deve ser suficiente para garantir a proteção da região a ser soldada, contra o ar atmosférico. A vazão excessiva aumenta os custos do processo e pode gerar uma perda da proteção devido a instabilidades. A soldagem com diferentes gases de proteção requer um conjunto diferente de parâmetros de operação. Os gases inertes usados no processo TIG são o argônio e o hélio. Nitrogênio também pode ser usado como gás inerte, dependendo do material a ser soldado. A mistura de dois ou mais gases inertes é considerado uma mistura inerte. Os gases de proteção influenciam no comportamento do arco elétrico de soldagem, na transferência do metal e no formato do cordão de solda e suas propriedades mecânicas. O argônio é um gás inerte que é usado tanto puro quanto em mistura, para alcançar as características desejadas do arco na soldagem de metais ferrosos e não ferrosos. O argônio oferece uma excelente condução de corrente e uma boa estabilidade do arco. O arco de solda fica restrito a uma alta densidade de corrente, que faz com que a energia fique concentrada em uma pequena área. O resultado é um perfil de penetração profunda, apresentando um efeito denominado finger. O hélio é um gás inerte que é empregado nas aplicações de soldagem onde são necessários um maior aporte térmico para melhorar a molhabilidade do cordão de solda, maior penetração e maior velocidade de soldagem. Comparado ao argônio, o hélio apresenta maior condutividade térmica, direcionando-o a um perfil de penetração mais largo. Este gás é cerca de 10 vezes mais leve que o argônio, necessitando de um fluxo de 2 a 3 vezes maior. Os dois gases são frequentemente misturados, em diversas proporções, para aproveitar suas vantagens. É importante lembrar que devemos trabalhar sempre com gases com elevado grau de pureza, cerca de 99%, e o teor de umidade controlado. Algumas fontes de soldagem permitem um controle de pré e pós-vasão do gás, definindo o tempo de purga do gás antes e após a soldagem. O pré-fluxo de gás é o intervalo entre o início da vazão e a ignição do arco elétrico, protegendo o eletrodo na abertura do arco. O pós-fluxo de gás determina o intervalo de tempo entre a extinção do arco e o fim da vazão de gás, protegendo tanto o eletrodo quanto a poça de fusão, ainda quentes, da oxidação no final da operação. Como já foi comentado, a proteção gasosa exerce um papel essencial no processo de soldagem TIG, prevenindo o contato direto da junta com o ar atmosférico, causando diversos defeitos na solda dos materiais. Em altas temperaturas, materiais como o alumínio, aços inoxidados, entre outros, tornam-se muito reativos com o oxigênio presente na atmosfera. A proteção gasosa feita por meio da tocha pode não ser suficiente dependendo da geometria da peça, como, por exemplo, soldagem em tubulações. Nestes casos, uma proteção ao lado oposto da junta é necessária. Este processo recebe o nome de purga de gás. Purgar consiste em uma ação de purificar ou eliminar impurezas. No processo de soldagem, a purga tem como função eliminar o ar atmosférico da região posterior à junta, evitando que o metal em altas temperaturas entre em contato com o oxigênio. A norma AWS D10.4 aborda exatamente esta recomendação e ainda cita que o gás de purga pode influenciar na tensão superficial, na poça de fusão, melhoria nas características visuais da superfície da junta e redução no aparecimento de defeitos de soldagem, como, por exemplo, trincas. Existem outras maneiras de lidar com superfícies oxidadas, como o esmerilhamento, escovação ou jateamento do cordão. No entanto, estes mecanismos apresentam certas desvantagens e, para o trabalho com tubulações, podem se tornar impraticáveis devido à geometria. Portanto, a utilização de um gás inerte para a purga interna de tubulações torna-se necessária. Para obter uma atmosfera controlada com o gás inerte, é utilizado um sistema de purga através de um dispositivo ou a própria peça, de modo que se forme uma câmera de gás em torno da área sessoldada. Este dispositivo deve ser centralizado e possui apenas uma entrada e uma saída de gás. Alguns cuidados são necessários durante o processo de purga, a fim de evitar a formação de óxidos. O gás de purga deve ser mantido por um tempo prévio e posterior à soldagem. Este procedimento se torna necessário enquanto a temperatura da junta esteja inferior a 320 graus Celsius. A continuidade do fluxo de gás de purga durante a soldagem deve ser garantida. A vazão deste gás deve ser controlada, sendo suficiente para empurrar o ar atmosférico para fora da região a ser soldada. Uma vazão muito elevada, no entanto, pode ocasionar um fluxo de gás turbulento, interferindo na qualidade da solda. Os gases de purga mais utilizados são os gases inertes, argônio, hélio e o gás nitrogênio. Encerramos aqui mais um vídeo do treinamento do processo de soldagem TIG. Espero vocês no próximo tópico. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho